Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um louvor para enaltecer o nome de Jesus Projeto no deserto Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com eles Um povo em pleno deserto E não havia doentes Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam A roupa nunca envelhecia Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que maravilha Deus maravilhoso Um povo em pleno deserto A nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com eles Um povo em pleno deserto E não havia doentes Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam A roupa nunca envelhecia Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que o seu всю Para o seu Que Deus é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto Mas que Deus que é esse que está por perto Que fez o seu projeto no deserto